Um gambá, é! Esse bichinho simpático aqui foi encontrado por um morador lá de Vila Velha, deu de cara com o gambá na porta de um condomínio. As imagens mostram aí o animalzinho em cima da entrada do edifício que fica no centro de Vila Velha. De acordo com o telespectador que mandou o vídeo pra gente, o gambá estava lá desde o início da manhã e só foi retirado no começo da tarde pela equipe da Guarda Municipal. O animal foi resgatado e solto no Morro da Mantegueira que fica lá no bairro da Glória. Agora fica aquela dúvida, né? Será que o gambá ali foi pra ver se espanta os ladrões que estão agindo lá em Vila Velha? Porque centro de Vila Velha, região de Vila Velha tá sofrendo com a ação de ladrões, né? De repente, seja por causa disso. Atenção, vândalos colocam fogo no ônibus do Transcol, clima tenso no bairro Nova Carapina. Os ônibus tinham parado de circular pela manhã lá em Nova Carapina. Mas agora há pouco, nós mostramos aqui que vimos um ônibus circulando por lá. Então, vamos ao vivo com o repórter Gabriel Cavallini, que já está no local, pra trazer todos os detalhes deste ato de vandalismo em Nova Carapina. Afinal, ô Gabriel, os ônibus estão circulando ou não aí na comunidade? Bom dia pra você. Bom dia, Dudu. Bom dia pra todo mundo que acompanha o Espírito Santo no ar, já que é a primeira vez que a gente tá se falando hoje. É isso aí, o ônibus foi incendiado por volta de 5h30, mas de acordo com os funcionários da empresa, né, da concessionária, as linhas foram restabelecidas cerca de uma hora depois. Ou seja, às 6h30 já tinham enviado um ônibus pra poder repor essa linha, que era a 824, que faz o trajeto aqui por dentro do bairro, que de acordo com o nosso cinegrafista que conhece a região, é Nova Carapina 2. Quando a gente tava chegando aqui, Dudu, a gente ainda via um movimento grande de moradores aqui da região indo para a BR-101 pra conseguir pegar um ônibus pro trabalho. Agora, a gente já viu alguns ônibus, alguns veículos passando aqui também por dentro do bairro pra poder levar essas pessoas. Esse incêndio, Dudu, esse ato de vandalismo aconteceu num momento em que ainda havia um movimento muito grande de pessoas saindo de casa pra poder trabalhar por volta de 5h30. Só pra ter uma noção, de acordo com as informações iniciais que a gente conseguiu apurar com as equipes da CETURB que estão por aqui, cerca de 40 pessoas já estavam dentro do veículo no momento em que isso aconteceu e ainda haviam cerca de quase 20 pessoas no ponto de ônibus esperando pela chegada dos veículos. O que a gente sabe até agora, Dudu, é que os criminosos que entraram aqui dentro no momento não disseram nada para os passageiros, não contaram o que foi que motivou esse ato. Apenas mandaram todos descerem porque eles iriam incendiar o ônibus. Inclusive, eles não, porque quem entrou no ônibus foi apenas um suspeito, apenas uma pessoa entrou dentro do ônibus. Há suspeita de que outras pessoas estivessem junto com ele, mas do lado de fora, só que exatamente por conta do número de pessoas, do número de passageiros que aguardavam pelo ônibus no ponto, não dá para saber quantos estão envolvidos com essa ação. Dudu, o que permanece um mistério completo até agora é qual foi a motivação dessas pessoas, porque eles não contaram nada para as pessoas que estavam por aqui e o boato maior que surge até agora é de que esse ato seria uma represália a um crime, a morte de um morador aqui do bairro que aconteceu já há alguns meses. Ou seja, a gente ainda está tentando confirmar se é exatamente isso ou se alguma outra coisa pode ter motivado esse ato de vandalismo. Dudu, o fato é que os ônibus voltaram a rodar sim aqui pelo bairro, inclusive agora há pouco um ônibus passou por aqui sob escolta de uma viatura da PM para garantir a segurança dos funcionários. O motorista que estava dentro do veículo no momento em que isso aconteceu já foi para casa, não está aqui no local, apenas alguns representantes da empresa continuam por aqui. Então é isso, Dudu, linha 824 aconteceu esse ato de vandalismo. A gente agora continua apurando aqui em busca de mais detalhes, Dudu. Olha as imagens para mim, por favor, Everaldo Monteiro. Everaldo Monteiro trazendo imagens ao vivo lá de Nova Carapina. Nós vimos agora há pouco um ônibus circulando sob escolta da Polícia Militar. E agora, deixa eu ler aqui um comentário de um telespectador. É muita gente que participa aqui com a gente, né? E o telespectador da TV Vitória, o Alessandro, deixa eu ver seu nome, é, Alessandro Ferreira, coloca aqui que o BOP...